Hora da boa notícia, pode soltar E um homem constrói uma casa móvel para um sem teto que vivia em sua rua, olha só Um homem de 37 anos que mora em Los Angeles, ao contrário de muitas pessoas que vivem na região Não tinha um teto para habitar, cansado de vê-la nessas condições desumanas Ele acabou construindo uma casa móvel, olha aí, para ele morar Exatamente, o homem dormia na rua há 10 anos É uma mulher, né? Uma mulher que dormia na rua há 10 anos quando perdeu seu marido E aí então esse homem se compadeceu aí da sua história de vida Tornou-se amigo e inconformado com a condição, resolveu ajudá-la construindo sozinho um lugar Para que ela pudesse dormir segura e guardar os seus pertences Com 500 dólares em placas de madeira e isolamento térmico doado por uma empresa local Ele construiu a casa em apenas 5 dias Olha só que bacana, que atitude, hein, Mônica? Muito bonita, né, essa atitude Pois é, ele fez o que estava, né, o que ele podia fazer, o que ele podia fazer isso daí, né Você vê, isso é nos Estados Unidos, morador de rua, né E aí o morador aí, eu posso fazer algo Ele foi e fez aí, fez uma casinha, né Pelo menos ela está acolhida aí, né, com as coisas, pertences e não vai passar frio durante a noite Olha só Atitudes, a hora da boa notícia, gente Música 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 Música